Música Contavam som, eles gostavam muito do som, mas eu queria entender por que Então eu ia atrás das informações, era muito difícil né cara, conseguir aquela informação toda Mas era isso aí, era fórum, era orkut e tudo mais e a coisa foi acontecendo Até que a minha família foi pra em 2015, em 2005, volta Eles foram de férias pra Gramado, Natal Luiz de Gramado, eu fui junto E na época a gente não tinha internet tão fácil Aí tu ia no computador do hotel, acessava lá o computador do hotel E eu vi que a fábrica da Selênio ficava entre Gramado e o aeroporto Olha que legal E aí eu fiz contato com a Selênio e disse assim, ah eu tô no Rio Grande do Sul e eu queria conhecer a fábrica É possível e tal, eu disse não, é possível e tal, não sei o que Aí eles me receberam, eu andei só pela fábrica, a parte externa da fábrica E quando eu tô saindo, na recepção assim, eu vi que tem uma vassoura, bem na entrada na porta tem uma vassoura em pé e tal Na época o André Cruz tinha me recebido lá e eu disse assim, André deixa eu te falar um negócio Eu passei ali e vi que tinha vassoura, não sei o que Não tem uma vaga pra eu varrer a fábrica, alguma coisa parecida Aí ele riu assim, mas por que tu quer trabalhar? Óbvio né cara, na época a Selênio era o auge que tinha de fábrica e tal, falando isso E eu disse, claro né cara, me dá uma oportunidade Eu começo a varrer da fábrica, uma hora eu subo na engenharia né E vejo como é que funciona E o André disse assim, vai ter um processo de seleção de estágio Não sei exatamente ainda quando e tal, mas a gente já ouviu falar que vai ter um processo E eu posso me informar com o RH Quanto tempo eu tô ficando no Rio Grande do Sul? Não André, eu tô pensando em vir morar Galera, pelo amor de Deus, não mintam Eu não tô induzindo ninguém a mentir Mas às vezes tu precisa dar uma contornada pra escrever tua história Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com áudio a vida inteira Porque eu sempre gostei muito disso Eu queria transformar isso efetivamente numa carreira Então a gente precisa contornar algumas coisas Aí o André disse, olha cara, eu vou fazer contato com o RH Me deixa teu e-mail E no momento certo eu mando o e-mail pra ti e a gente vê quando é que tu entra na seleção e tal E eu fui pro aeroporto pra encontrar com a minha família E eu disse pro meu pai Pai, eu consegui um emprego na Selênio Aí o meu pai disse, como assim? Não, os caras disseram que vai abrir uma oportunidade de estágio e eu quero trabalhar lá Aí o meu pai disse, não, então se organiza pra tu se mudar Só que tu vai ter que se emancipar Entendeu? Tu vai ter que ser dono da tua própria vida e tal Claro, depois eles me ajudaram Obrigado o carinho do papai e da mamãe É, do carinho do papai e da mamãe Eles, claro, depois me ajudaram financeiramente e tal Mas eu acabei indo pro Rio Grande do Sul Ainda sem a possibilidade do emprego Porque ia iniciar o processo de seleção da Selênio Eu mandei e-mail pros caras e tal E aí, deu uma insistida, assim, eles retornaram pra mim dizendo que ia abrir 4 vagas de estágio Dentro da Selênio E aí, chamaram algumas pessoas pra participar da entrevista E eu lembro que quando eu entrei na sala, cara Foram 10 pessoas chamadas pra o processo seletivo, né? Na verdade, eles fizeram a primeira seleção Filtraram e sobraram 10 Que foram pra reunião E foi muito engraçado que na recepção da Selênio, assim, quando eu entrei Já tinham 5 sentados, né? E eu fui o sexto entrar E aí eu entrei e disse assim Nossa, tudo isso aqui pra 3 vagas? E aí sentei Aí eu vi que eles ficaram se olhando assim Aí um disse assim Mas não são 4? Eu disse, não, cara Porque eu já passei no processo Eu tô vindo pra assinar só a papelada Já metam a pressão psicológica ali no começo Que é uma garantia da vaga Já metam a pressão psicológica ali Que é uma dar certo E já ganhou uma moral com quem vai entrevistar Mas é que sabe o que? O cara quer a vaga de qualquer forma O cara, eu tinha certeza que ia ficar com aquela vaga Não foi, eu tô aqui na entrevista E eu disse pra moça Ó, eu não sei se eu vou passar no processo seletivo Mas eu vou incomodar vocês todos os dias aí na frente Eu vou trabalhar pra Selenium E foi engraçado Porque depois que eu entrei na empresa Ela me disse Ainda foi a tua insistência De que ia trabalhar Que garantiu tua vaga aqui dentro da empresa Porque foi muito legal, cara Que eles me ligaram Com oportunidade de vaga na engenharia E eu fiquei tão emocionado na hora Que eu disse assim Eu só não sei se eu tenho condição de pagar Porque eu achava que eu tinha que pagar Pra trabalhar pra empresa como estagiário Cara, foi legal pra caramba Porque eu trabalhei Eu trabalhei no laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Selenium Como estagiário E eles bancaram minha faculdade de engenharia Cara, que legal Pagaram 70% da faculdade de engenharia Então assim Foi um sonho pra mim Na época, com 20 anos Eu estar trabalhando dentro da fábrica Na época, a maior fábrica de alto-falantes do Brasil Com o que você já sonhava Com o que eu já sonhava E dentro do laboratório de pesquisa e desenvolvimento E era legal porque assim Eu trabalhava pro setor de desenvolvimento Então, ou seja A gente tinha que estar testando coisas Então era legal Porque eu ia no alto-fórum E no Orkut na época Vi as dúvidas da galera E eu testava no laboratório da Selenium Pra levar as respostas Você tava ali Entendeu? Com o ambiente perfeito pra você melhorar Pra aprender Foi legal pra caramba Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Homero VII Que hoje, na minha concepção É a maior referência de alto-falantes do mundo Ele acabou Hoje ele não tá mais na área do áudio Voltou pra faculdade Pra alencionar na faculdade Mas o Homero Ele foi uma puta da escola Eu estudava tanto os artigos do Homero Pra aprender Que eu sabia onde tava O trecho do artigo e a página De tão alucinado que eu era No estudar Minha esposa brinca até hoje Que ela diz assim Um dia eu vou abrir a porta do Porque eu tenho uns Virou estúdio agora Mas é um escritório em casa Que a minha esposa diz assim Bem, um dia eu vou abrir aquela porta ali O Renan vai tá vendo pornografia Porque o áudio só tem gráfico Só tem número Vai virar corte Essa frase Porque